Olá, gente! Boa noite! Eu me chamo Mariana. Boa noite! Eu me chamo Amanda. Boa noite! Eu me chamo Pamela. E nós vamos falar sobre a Universidade Corporativa implementada na empresa do Tfri. Isso! Vamos apresentar no dia 1º de dezembro, às 7h30 da noite. Vamos falar sobre a apresentação da empresa, sobre o diagnóstico do BSC, sobre os programas e políticas de educação corporativas. E não somente referente à Universidade Corporativa aplicada dentro da Dfri, mas também nós vamos falar sobre o desenvolvimento e a forma que elas são aplicadas com os programas. Então, gente, o COC vai estar super incrível. Nós também não vamos falar somente como é feito o BSC, mas também a prática e a forma na qual ele foi apresentado. Exatamente! E sobre os programas, nós vamos implementar os 12 tipos que nós colocamos um por ano. Está super interessante! Não deixe de assistir, vem com a gente e dá um like no nosso vídeo! Um like, hein? Obrigada! Tchau, tchau! Nos vemos lá, hein?